Cadê? Abre a conta aí pra eu ver o público. Tá aqui. Aí eu vou aqui em... Conjunto de anúncio. Conjunto de anúncio, né? Clique em editar aí isso. Aqui. Desce um pouquinho. Clica no conjunto de anúncio 01 ali, o do meio. O primeiro é remarketing, não dá pra ver o tamanho do público. É, paga esses públicos que estão excluídos aí. Só passar o mouse e clicar no xzinho do final ali. Não precisa excluir essa galera, não tem necessidade de fazer essa exclusão, porque a galera vai... Pode excluir esse outro também. Pronto. Só pra ver se ele vai me dar o tamanho do público. Ó, 16 milhões. É um público muito grande. Desce um pouquinho aí. Desce um pouquinho. Interesse em coach, Instituto, Mentoring, Abra Coaching, Sociedade Brasileira de Coaching, Life Coach. Tá. Desce um pouquinho aí mais. Compradores, Faculdade, Novorado, Formação, Graduação, Mestrado na Faculdade, Na Pós-Graduação, Tá. Clica ali, ó, em Definir com Mais Detalhes. Aí digita nessa caixa que abriu aí, Viajantes, na caixa que abriu, na de baixo. Ah, tá. Viajantes internacionais frequentes. Aqui. Segundo aí, ó. Pronto. Caiu de 16 milhões pra 1 milhão e meio. Tá bom. Esse é um público pra quem eu rodaria. Com o cuidado de, com o cuidado de, aqueles interesses lá em cima, primeiro, sobre coach e tudo mais, blá, 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 é o cara que é o que deseja ser coach. Eu acredito. Porque o cara que precisa de um coach, ele não tá buscando esse coach. Mas esse aí é um público que eu anunciaria. Só pra você entender o que eu fiz aí. Você tava anunciando pra um público de 16 milhões de pessoas. É muito, isso aqui, ó, é muito amplo. Sim, sim. Então, o Bruno setou ali dois grupos de interesses. Então, ele colocou os interesses em coach, desenvolvimento e tudo mais. E ele falou, ó, dentro desse público aqui, eu quero quem tem formação, quem tem mestrado, quem tem graduação e quem é comprador envolvido. O que é o comprador envolvido? É o cara que clicou em algum botão de compra no Facebook nas últimas duas semanas. Aí, deu 16 milhões. Agora, a gente falou pro Facebook, ó, dentro desses 16 milhões, eu quero quem viaja pra fora do Brasil com frequência. Então, a tendência é melhorar o lead que chega. Porque se o cara vai pra fora do Brasil com frequência, cara, pelo menos um pouco de dinheiro o cara tem. Entendeu? Então, a tendência é melhorar. Isso não vai garantir 100% de eficiência e nem que vai chegar o cara pedindo pra comprar. Mas a tendência é chegar um cara mais esclarecido, um cara com poder aquisitivo um pouco melhor e melhorar um pouco ali o nível de conversa que você vai ter com esses leads. Então, pede pra ele fazer isso nos demais conjuntos de anúncios também e rodar a campanha assim pra gente ver como é que vai ficar. E, ó, sempre que você for criar um conjunto de anúncios de interesses, fica muito atento a essa parada do tamanho do público. Ali a gente tá falando, ó, de 1 milhão e meio a 1 milhão e 700. Interesses detalhados. Um público maior do que 2 milhões, 3 milhões, eu já acho um público muito amplo. Muito amplo. Porque, imagina, é difícil... E a 1 no máximo é 1 milhão e meio, né? 1 milhão e meio, 2... Já teve anúncio que eu rodei pra público de 4 milhões de pessoas. Mas, assim, ó, bem segmentado, com essas características aí, com essas quebras que eu coloco assim. Aí deu 4 milhões e eu deixei rodar. Mas, geralmente, 1 milhão e meio. Eu vou lixando, 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 até dar 1 milhão e meio, 2 milhões. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.